Pessoal, tudo beleza? Nova lei na área e, claro, vamos comentar rapidamente aqui no nosso canal. Seja muito bem-vindo e bem-vinda. Aqui sou o professor Pedro Coelho e no vídeo de hoje eu trarei as mais importantes e fresquinhas novidades do novo diploma legislativo referente aqui ao Estatuto da Segurança Privada. Presta atenção que essa lei entra em vigor no dia da sua publicação, ou seja, no dia de ontem, dia 11 de setembro de 2012, beleza? Aliás, 2024. Show de bola? A lei aqui destacada é a Lei 14.967 de 2024. E, claro, é uma lei ampla e, pragmaticamente, a gente precisa ter muita cautela sobre se vai ou não precisar estudá-la na íntegra. São vários os dispositivos, eu não li todos, obviamente. Por quê? Porque o nosso foco aqui, claro, vocês sabem, é a área criminal. Mas ela trouxe pontuais e importantes novidades que eu vou destacar as principais dentro da área criminal para a gente já se ligar e atualizar o nosso material. Primeiro ponto aqui para, Pedro, devo estudar toda essa lei somente se estiver expressamente prevista no seu edital, beleza? Mas no campo criminal, direito penal, leis penais especiais e processo penal, a gente vai ficar atento, processo penal não que não trouxe maiores inovações, mas a gente vai ficar atento aqui somente a essas pontuais modificações. Duas delas, na minha ótica, são as principais. A nova redação do artigo 183A, 183A, no Código Penal e a criação de um novo crime, esse sim, dentro do próprio Estatuto da Segurança Privada e da Segurança das Instituições Financeiras. O primeiro que eu vou destacar rapidamente aqui é o novo texto do 183A do Código Penal, que vai firmemente estabelecer uma causa de aumento de pena genérica do ponto de vista do título, ou seja, para incidir em face de todos os crimes patrimoniais. Olha o que é que diz aí a redação, 183A do Código Penal, nos crimes de que trata este título, e aqui é justamente o título a que se refere dos crimes contra o patrimônio, quando cometido contra instituições financeiras e os prestadores de serviço de segurança privada, de que trata o Estatuto da Segurança Privada e da Segurança das Instituições Financeiras, as penas serão aumentadas de um terço até o dobro. Então, todo e qualquer crime patrimonial em desfavor, é dizer, cuja vítima seja uma instituição financeira ou prestador de serviço de segurança privada, nós teremos aqui a incidência dessa causa de aumento da pena variável, de um terço ao dobro. Você sabe, causa de aumento da pena incide lá na terceira fase da dosimetria, nas penas privativas de liberdade. Primeira, a fixação da pena base com lastro nos vetores do artigo 59, depois de agravantes e atenuantes, e por fim, aqui sim, entra em campo o 183A, a depender da vítima do crime patrimonial, justa e objetivamente a causa de aumento e de diminuição da pena. Maravilha? Tranquilo? Outro ponto que se trata de uma norma penal em branco. Sim, cuidado aqui, mas de matriz homogênea. Por quê? Porque o texto é muito claro em estabelecer a justificativa da incidência do aumento de pena em relação à vítima, quando essa vítima for instituição financeira ou prestador de serviço de segurança privada. Mas quando é que isso vai ocorrer? Aqui, expressamente, o legislador faz a que se refere o Estatuto da Segurança Privada e da Segurança de Instituições Financeiras. Ou seja, quando vocês, Odoravante, forem lá no 183A do Código Penal, ele faz referência expressa à Lei 14.967 de 2024, mencionado o Estatuto. Maravilha? Então, é uma norma penal em branco, porque o seu sentido precisa ser complementado por outra norma e, desta feita, é uma norma de mesma hierarquia. É uma lei estrito-senso sendo complementada por uma outra lei ordinária estrito-senso. Maravilha? Tranquilo? Além dessa pontual e interessante mudança, a gente vai enxergar, talvez, um tanto quanto mais polêmica e com mais probabilidade de ser explorado em concurso, um novo crime lá na Lei 14.967. Sim, o Estatuto da Segurança Privada, ele veio a trazer dentro da sua estrutura, no artigo 50, um crime. Um crime de baixa punição, mas ainda dentro do caráter do direito penal. E é interessante aqui, e o professor Bruno Gilaberti, ele já traz algumas críticas que são totalmente coerentes, que é, de certa maneira, uma maximização ou uma internalização do chamado direito administrativo sancionador. Porque esse tipo de conduta, ora tipificada no crime do artigo 50 do Estatuto, ele, na verdade, historicamente, ele é objeto de sancionamento por parte do Estado gestor, mas, essencialmente, com sanções de caráter administrativo. E aqui a gente passa, de forma pontualmente e, de certa maneira, até atípica, até pouco usual, considerar como um crime. Aquela ideia, às vezes, de excesso de punitividade. E, Nicas, justamente por conta disso, de duvidosa constitucionalidade. Mas tenho absoluta certeza que esse tipo não será, aqui, afastado quanto à sua constitucionalidade. E o que é que ele diz, está aí na tela, organizar, prestar ou oferecer serviços de segurança privada, com a utilização de armas de fogo na qualidade de sócio ou proprietário, sem possuir autorização de funcionamento. Pena de detenção de 1 a 3 anos e multa, beleza? Então, a gente tem aqui, cuidado, uma lei ou um crime de médio potencial ofensivo. Não é, doutores e doutoras, de infração de menor potencial ofensivo. Não tolera, aqui, por exemplo, a transação penal, mas é de médio potencial, tolerando, entre outros aspectos, a suspensão condicional do processo e, eventualmente, o acordo de não persecução penal. A qualidade da pena privativa de liberdade é de detenção, além do aspecto pecuniário, combinado com a pena de multa, beleza? De novo, a maioria desse tipo de comportamento é refutado pelo Estado gestor, mas com previsões de sancionamento de caráter administrativo. Isso aqui foi alterado e, especificamente, para essa situação na qual o serviço de segurança privada for efetivamente realizado mediante utilização de arma de fogo e, quando a empresa não tiver efetivamente os corretos requisitos e a autorização para o funcionamento legítimo, o sócio ou proprietário estará em curso efetivamente. Então, cuidado também que esse sujeito ativo do crime faz dele um crime próprio e não um crime comum. Não é toda e qualquer pessoa que pode figurar como sujeito ativo desse delito, mas apenas aqueles que gozam de certas características específicas, quais sejam ser sócio ou proprietário dessas empresas que oferecem serviço de segurança privada. E, por fim, mas aqui com pouquíssimas chances de cair em cobrança de prova de concurso, mas somente para que vocês registrem, tivemos uma pontual e simples, mas interessante alteração no artigo 7º do Estatuto do Desarmamento, a Lei 10.826. Aqui, mais de caráter redacional, tínhamos aí essa redação antiga, originária, acrescentada um novo dispositivo e as armas de fogo utilizadas pelos profissionais de segurança privada, dos prestadores de serviços de segurança privada e das empresas e dos condomínios, edilícios, possuidores de serviços orgânicos de segurança privada, constituídas na forma da lei, serão de propriedade, responsabilidade e guarda das respectivas empresas. Beleza? Tranquilo? Então, a propriedade dessas agentes que atuam nessas seguranças, nessas empresas narradas e descritas no artigo 7º da Lei 10.826, não pertencerão aqui para o exercício funcional aos próprios prestadores de serviço, aos próprios funcionários, mas sim à própria empresa, numa perspectiva já estabelecida no antigo artigo 7º de zelar por maior responsabilidade e controle da utilização dessas armas por parte dessas empresas. Maravilha? Tranquilo? A gente provavelmente, ou amanhã, ou na próxima semana, terá uma nova lei aí de ainda maior impacto, doutores e doutoras, sobre aspectos atinentes a delitos perpetrados contra a mulher. Foi para a sanção do presidente Lula, aguardemos tão logo haja a sanção, com eventuais vetos e tudo mais, a gente analisará criteriosamente e trará, claro, sempre em primeira mão para os senhores e para as senhoras. O que é que eu peço? Que você deixe o joinha aqui, beleza? Se inscreve, aciona o sininho, porque sempre que eu trouxer conteúdo novo, você vai ser devidamente notificado. Um beijo no coração e até a próxima. Tchau! Valeu!